Correria e muita responsabilidade. Regional, há 24 horas. Essa é a vida da Eliane, uma diretora de presídio aqui da região metropolitana de Belo Horizonte. Ela cuida de nove penitenciárias, centenas de presos, administra uma enorme força policial e tem filho de apenas 10 anos. Como ela dá conta, é o que eu vim descobrir hoje, acompanhando Um Dia na Rotina dela. Bom dia, Eliane, eu sou a Bárbara Taliceira. Bom, aqui o negócio começa cedo, minha filha, não é fácil. E esse cheiro bom? É, eu já tô preparando um cafezinho, né? Pra dar pro filhote, pra ir pra escola. Tem visita hoje, Arthur? Nós temos visita. Bom dia, tudo bem? Tudo pronto pra ir pra escola? Tá muito animado? Acho que tá... É tudo muito corrido, se não repara ou não, né? Imagina, a gente não quer trabalhar. E me fala uma coisa, você tá sempre com esse astral ou é porque a gente tá aqui gravando hoje pro Melhor da Noite? Porque tá bem naqueada, animada, são mais sete da manhã. Isso faz parte da rotina, acordar enquanto o Arthur, às vezes, tá dormindo mais um pouquinho, eu já tô maquiando. Acelera, meu filho, vambora que é o nosso outro em prece. Tchau, Arthur. Boa aula, viu? Na hora que você chegar, você liga pra mamãe, tá bom? O que que vai começar agora? Agora, eu quero convidar vocês pra mim, a gente tomar um café. Só de café o quê? As duas garrafas por dia, pra dar conta? Olha, menina, e aí, viu? Porque eu adoro cafezinho. Tô vindo de uma família de um berço muito pobre também, sabe? Eu fui criada em casa de... Minha mãe era empregada doméstica, eu fui criada em casa de família. Eu não conheço meu pai biológico até hoje, assim. E a referência de pai que eu tive foi esse patrão da minha mãe, sabe? Que foi... Desculpa, gente. Ele mostrou que foi a pessoa da minha vida, sabe? Que hoje não tá mais aqui. Então, assim, foi ele que me deu toda a referência de pai. E aí, o que que acontece? Eu tinha um namorado, que era mais, assim, mais velho, mais estabilizado. E aí, ele falou comigo, sai dessa vida de comércio, né? De teus lotônico, porque vai estudar, vai procurar fazer um concurso e tudo. E eu não tinha essas condições. Eu não tinha um pai, eu não tinha família, minha mãe era empregada. E, mas assim, com toda a garra eu vim. Aproveitei essa oportunidade que na época eu tinha, esse namorado me deu. Aí eu vim, comecei a estudar aqui. E logo eu entrei nessa função minha hoje, em 2002. Assim, eu sou muito honrada e agradeço muito a Deus, meus amigos, minha amiga, todo mundo. Que, sim, eu cheguei no topo. Graças a Deus, eu sou a primeira mulher nesse cargo de Minas Gerais. Entendeu? Que mulher poderosa, de colete e baltão vermelho. Sim, obrigada. Vamos nessa. Vamos lá. E eu não preciso de um colete desse pra te acompanhar, não. Tô segura. Não, não. Claro, tô seguraça. Vamos nessa. Eliane, é sempre assim, você tá sempre acompanhada, é uma escolta. Eu não digo escolta, né? Eu não, graças a Deus, nunca precisei, espero não precisar. Mas esse pessoal, o Wagner, a Amélia, fazem parte da minha equipe, né? De assessoria. Mas existe um risco, assim, a sua profissão? Existe um risco? Existe, mas assim, até o momento eu não tive necessidade de demandar isso pro departamento, sabe? De não ter uma escolta, a gente tá passando por uma situação, graças a Deus. Que assim seja. DG no QAP. Diretora regional, nome do DAT, que é CEP? Já vi algumas mulheres, mas a realidade é bem. Ospede. Bom dia. Tudo bem? Esse é o Alex. Prazer, Alex. Diretor geral do presídio de Lagoa Santa. Muito obrigada. Hoje nós íamos fazer uma visita técnica muito bem acompanhada. Aí nós vamos entrar. Eliane, todo mundo aqui é agente, penitenciário. São policiais penais. Policiais penais. E você é a chefe dessa galera? Todinha. Ah, Eliane tava me contando que ela é a primeira mulher a assumir esse cargo no Estado pra vocês. Pra você que também é o diretor aqui dessa realidade. Como é que é ter uma mulher diretora, gestora? Eu tô acostumada, hein? Caso eu tenho três mulheres lá, né? Então, assim, não pode da minha rotina, não. Mas pra gente é um orgulho. Obrigada. Essa é pela competência. Aqui é a sala do diretor. É aqui que a gente toma aqueles cafezinhos. Ah, que coisa boa! Pra gente é um ambiente tão duro, né? Tenso e pesado. Não, mas a gente acostuma. E você tá com sorriso, você tá com ação? Não, a gente acostuma pior do que ficar na câmera de vez em quando. Isso aí é muito pior. Então, esse é um procedimento corriqueiro dentro das unidades fusionais, né? De manhã, de tarde, de noite, que a escolta externa. Uma transferência. Transferência, atendimento externo, seja lá qual for. Onde a gente tá? Onde a gente veio parar? Sim, então. Aqui é a cidade de Vescoziano, que é onde fica localizada a minha sede, da regional. Que geralmente... Sua casa? É, a minha casa é aqui. O meu ponto é aqui. Essa é minha... Toda a minha equipe completa. E essa chefe, boa? Gente boa. É mesmo? Tá puxando o saco da chefe, só que a gente tá aqui não. Chega mais cedo. Quando eu chego, já tem cartezinho pronto. Ah, essa é o que eu quero, então. Sério? Parabéns, meu filho. Que bom. Almoçou direitinho? Beijo, te amo, tá? Com Deus. Tchau, tchau. Então, eu acho que tá na hora boa. Vamos lá, vocês conhecerem a unidade feminina, que é um cartinho muito bacana também, vocês vão adorar. Vamos. Tá muito longe daqui? Não, não, é bem próximo daqui. Bem próximo. Vamos lá? Então, o que a gente tem aqui? O que eu vou conhecer agora? Agora você vai conhecer a unidade feminina. Dá mais trabalho aqui do que o masculino? Ah, sim. Mulher, infelizmente, assim, eu posso dizer, hoje a gente tá com 173 presas, é como se fossem umas 1.700 mulheres. Não me imaginei. Porque nem sempre a mulher, ela não recebe visita. Porque a maioria delas estão presas aqui, às vezes, contra o companheiro que já está preso, entendeu? Então, assim, isso traz muita angústia pras mulheres hoje. Eu acho que é, principalmente, essa questão da visitação. Solidão. Solidão. Olá! Olá! Essa é a Letícia. Tudo bem, Letícia. É prazer. Olá, Jóiara. Dá licença, viu? Vamos entrar. A família tá distante. Não consegue vir visitar. E aí, a gente faz o trabalho de ligação ou de videoconferência. Você acha que o seu olhar feminino traz mais empatia no cuidado com essas presas? Claro, com certeza. Em todos os sentidos, né? Mulher cuidando de mulher, né? Em todos os setores vai ter a policial feminina. O masculino aqui trabalha portaria, muralha e na escola. Eu vou manter minha cabeça erguida. Faz ideia certa. Emanando vida. Tras as abertas. Meu pé firmando passos na corrida. Tenha licença. Ah, que fofo. O seu também é um pouquinho? Não, é uma foca. Ah, é uma foca. E o seu? Minha boneca. Minha boneca? É. E aqui elas têm essas tarefas artesanais, trabalhos, aprendem. Elas têm vários projetos. Fazem Enem também. Que legal. Então a gente tem muito trabalho. Faculdade, a distância, a gente tem algumas também. A sociedade não entende. Imagina, igual, por exemplo. Eu falo que pelo Arthur eu faria tudo. Eu falo que pelo meu filho hoje eu sou incapaz de usar minha arma para matar uma pessoa porque vai roubar meu celular, vai roubar meu carro. Isso jamais. Agora assim, se eu quiser com meu filho, aí eu penso no meu filho, entendeu? Então assim, é bem complexo. Imagina para essas mães aí também que estão aí, elas passam muita coisa. Muita coisa. Então, Bárbara, agora eu vou passar com vocês dentro do pavilhão, que faz parte também da minha visita técnica, né? Ouvi as presas. Boa tarde. Boa tarde. E aí, como é que vocês estão? Reforçar com vocês a questão da disciplina. Final de ano está aí. Então, vocês que estão mais sem reunidade já sabem de todos os eventos que são realizados pelos nossos parceiros, né? Muito comes e bebes. Quem estiver de castigo vai perder tudo isso. Eventos, telefonemas. Então, é urgente da inteligência. Tá. Pode deixar que eu vou anotar. Aqui, nós queremos fazer um agradecimento, né? Bem, a gente teve, sentiu no coração, né? De entregar um mensagem. Ah, que lindo. Então, é um projeto de quê? De cartão? De cartão. Ah, que lindo. Com mensagens. Eu acho que me impressionou... Existe uma doçura na fala, mas é uma seriedade. Tem que ter firmeza. Exato. Mas é forte, né? Muito obrigada. Qual a sensação agora? Ó, a sensação é de missão cumprida, porém muito cansada. Aqui, se Deus quiser e Deus abençoar, está tudo finalizado. Mas agora eu vou para o segundo turno, que é casa e menino. E olhar para o seu trabalho, não só do dia de hoje, mas o que você vem fazendo ao longo desses últimos 21 anos. Qual o sentimento? Missão cumprida. Eu acho que, graças a Deus, eu tenho cumprido meu papel muito bem. E, de coração, fazendo o que de fato eu gosto. Nosso dia começou antes das 5 da manhã. Já se passaram mais de 10 horas. Foi intenso, não só pela correria, mas também pela experiência que a gente viveu. E a certeza de ter conhecido a Eliane é que tudo o que a gente faz com amor vale a pena. Então, se passa a gravar. E a gente conhece o que a gente faz com amor e não conhece o que a gente faz com amor. Obrigado.